A separação dos portos quando desembarcavam aqui no Brasil Porque quando o africano veio da água pro Brasil Eles vieram de navios negreiros E vieram na maldade nos porões dos navios, né? Aí veio tribos misturadas aqui Não veio só o minerador Veio o agricultor, veio o arquiteto Veio da agricultura, da metalurgia, da fundição Aí quando o africano desembarcou primeiro no Brasil Onde eles pisavam primeiro foi na Bahia Da Bahia Recife, de Recife Rio de Janeiro Espírito Santo Aí pelo instrumento de sopro aqui, ó Eles sabiam do sentido do Brasil que ele ia mandar Exemplo, sopro 1 é da mineração É de Paraty do Rio de Janeiro até chegar aqui em Ouro Preto É o caminho da estrada real Aí sopro 2 é da agricultura Ele vai mandar em geral do Brasil na agricultura no Brasil Sopro 3 da arquitetura em geral também Compreenderam essa parte? Algum de vocês vai vir para lá da hematita, uma pedra A hemacita é uma pedra que tem 85 a 90% de minerais de ferro Ela é encontrada no leite do Rio, na nossa região O africano tinha o conhecimento da metalurgia de derreter isso aqui no alto forno Para fazer as próprias ferramentas Aí isso, ferro, gerava isso Vários tamanhos de ferramenta Está todo mundo hospedado aqui em Ouro Preto? Não, né? Então, de passagem Mas você viu que tem muita república de estudantes São 400 a 450 repúblicas de estudantes aqui Aí a primeira engenharia de minas do Brasil, uma das melhores, é daqui Aí o símbolo da engenharia de minas, que é o brasão São dois martelos cruzados Aí lá está escrito Comente e Málio Em português é Comente e o Martelo Mesmo negro apanhando, chicoteado e sofrendo E deixou só legado de conhecimento Mas igual eu expliquei, é Europa Aí com a escrita pela Europa Aí só coloca o negro como subplano, né? E na época, Ouro Preto não chamava Ouro Preto Ouro Preto chamava Vila Rica Ele mudou para Ouro Preto por quê? O primeiro método de extração de ouro Foi início de 1700 Aí fala ouro de aluvião, né? Que era o ouro em pepitas Aí mudou para Ouro Preto porque o ouro Ficava misturado a uma camada de minério Uma camada escura Aí mudou para Ouro Preto Mas aí, geralmente O castigo de Portugal veio a cavalo Porque ele escravizou, escravizou a África no sentido de Guilherme Ele perdeu o ouro todo na época Ó, tá dando pra todo mundo ver daí? Ó, nesse bando aqui Tá computado 100 anos, tá? Mas a extração, legalmente aqui na nossa região Legalmente é assim, né? Entre aspas Foi até 1820 Mas aí vai chegar um outro bando em futuro Que aí a porcentagem do ouro vai aumentar um pouco mais Mas em 100 anos, ó De 1700 a 1800 Foi retirado 650 toneladas em geral Quando fala Vila Rica Vila Rica nem é só o Preto, não Aí tem um lugar chamado Lavras Nova Casa Branca Que é Vila Rica aí em geral, né? Aí Portugal em 650 toneladas de ouro Só 3% do ouro que foi para a coroa portuguesa O restante foi para pagar dívida para a Inglaterra, né? O legado de pães e vinhos Aí Portugal escravizou Escravizou A África lá na Europa Do lado da Grécia Em questão do primeiro mundo é mais pobre Do lado da Grécia Do lado da Grécia